Música E quem olhava no fogão não encontrava lenha nem fogo em casa Viúva sem nada, viúva sem nada O povo assim falava, faltava a mim Apenas alguns inimigos, sérios cobradores se aproximavam Queremos levar seus filhos pra serem escravos E ela chorava, viúva sem nada, viúva sem nada Onde você falava, viúva sem nada Deus ouviu ela chorando, então se comoveu Mesmo que ela se lembrasse do profeta ser Então se viu uma virulva em busca de ele ser Ai, se o profeta sim Você já falou pra mim que vai te abençoar Que vai mudar a história a partir de agora Traga mais óbvias do que o paciente vai modificar Até transportar Agora Agora Seus filhos não serão escravos E você não vai dever nem sentar Porque sua cara será o de glória Tudo na festa do Senhor Na casa que faltava Agora vai sobrar E o pai que chorava Agora vai cantar Hoje não tinha nada 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 Aquele que cobrava Agora tem vaga O povo que era frio, o povo está queimando O céu é ocupado e está transformando Quem te viu sofrer, agora está vendo Deixa ver sua vida Agora, agora Agora, agora Deus ouviu ela chorando, então se comorveu E fez com que ela se lembrasse do profeta assim Então se viu uma viúva em busca de Eliseu Vai, fez com que ela se lembrasse do profeta assim Deus já falou pra mim que vai te abençoar Que vai mudar a história a partir de agora Traga mais vazia do que eu aceito É multiplicar, nada é transformar Agora, agora Seus filhos não serão escravos E você não vai dever nem o central Porque sua casa será um repórter Toda vez eu sou do Senhor Na casa que for troca, agora vai sobrar O tempo vai te chorar, agora vai contar Onde não tinha nada, onde vai ter tudo Aquele que for bravo, agora vem pagar O povo que era frio, o povo está queimando O céu é o quadro que está transformando Quem te viu, o povo tem que agora Em mal e eu te abençoando Meu Deus Agora 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 Obrigado.